Olá pessoal, aqui estou mais uma vez aí gravando mais um vídeo para o canal JS Cidades, JS nas Cidades E também tem um outro canal aí que é JS Cidades do Agreste Quem quiser conferir tem vários vídeos aí de cidades e povoados, tá bom? Então, hoje estou aqui passando pela cidade de São João, próxima cidade aqui de Garanhuns Eu creio que fica a uns 15 quilômetros aí da cidade de Garanhuns É a cidade mais perto de Garanhuns, é São João Aí, vamos mostrar as principais ruas aí para vocês da cidade de São João Lembrando, que já tem vídeo aí no canal Mas já faz, eu creio que faz uns, um bom tempo aí, eu acho que uns 6 a 7 meses Até mais, não sei Depois eu, quem quiser conferir aí, vai aí no canal Tem vídeo aí mostrando, essa é a entrada da cidade Não tem nenhum portal ainda Cidade que está crescendo bastante aqui em São João, né? Cidade que está evoluindo bastante Tem vários bairros, né? Eu vou citar alguns para vocês, vou ver se eu lembro Tem o Planalto, fica a minha direita lá em cima E tem esse aqui do meu lado esquerdo que é Vou ver se eu lembro Alvorada Quem... Se eu errei, alguém me corrija aí Os comentários Eu agradeço Bairro Alvorada Eu acho que é, eu acho que é isso Agora aquele lá em cima, naquele morro lá em cima Se quer subir, eu não sei ou não, pessoal Eu não sei qual é o nome não Quem souber, deixa aí nos comentários Mas a cidade não é tão grande não Não tem... Muitos bairros não Eu acho que é 3 ou é 4 bairros só Bom... É... Cidade de São João Quem quiser saber a história É... Fortes mil habitantes, detalhe Deixo aí Nos comentários aí Quem quiser ver os... O bairro do Planalto Aí tem no canal aí É... Tem vídeo aí que eu gravei aí mostrando a rua lá do Planalto Hoje Não vou passar por lá mostrando Mas deixo pra outra próxima vez Hoje eu vou mostrar só a principal rua aqui Próxima ao centro Pra não ficar um vídeo muito longo Mas da outra próxima vez Eu gravo aí Mostrando mais detalhes aí da rua aí de São João Deixa o seu like, é claro Se inscreve no canal se não for inscrito Que é o açude do lado Do meu lado direito aqui É... A cidade não tem sinalização, né? Sem marco Você tem que andar Tem que... Prestar atenção Tomar cuidado Que... Quando aqui não ocorrer nenhum acidente, né? Vou vir aqui à direita Já estou no centro, no centro, né? Pra quem não é da cidade Aqui já é o centro O centro não é grande Ali é a igreja municipal, né? Essa igreja onde tem essa flor aí Fazer o retorno ali embaixo Lá na frente não é calçado Não vou até lá na frente Fazer o retorno aqui pra vocês Mostrar a outra rua lá embaixo Um monte de gente ali Não sei o que é Uma fila A feira aqui da cidade Funciona na segunda-feira Já tem vídeo aí Mostrando a feira Aqui da cidade Já faz um bom tempo Mas tem um vídeo aí No canal Na playlist aí Pode ir lá Tem vídeo mostrando Como é a feira Aqui da cidade Tá bom? A feira é muito boa Muito movimentada Ali é a praça de evento Também onde funciona A feira ali Nesse pátio ali A feira ali Bom, é isso aí Esse é o vídeo aí Mostrando um pouco aqui Da cidade de São João Quem quiser saber mais ruas Tem vídeo aí no canal Tanto no canal JS A cidade do Agreste E nesse canal agora JS nas cidades Então Se quiser ver mais ruas Pode ir lá Que você vai encontrar O vídeo lá Mostrando As mais ruas Aqui da cidade De São João E outro dia Eu venho aí E filmo Mais detalhe aí Da cidade aqui De São João Tá bom? Da feira também Pretendo vir aí Na feira Fazer um vídeo também Eu acho que eu faço Até no mesmo dia Na segunda Que eu venho aí Mostra mais ruas Da cidade Tá bom? Então Se gostou Já deixa aquele Joinha E muito obrigado Por ficar No vídeo aí Até o final Fiquem todos com o criador E até outra próxima Até outro vídeo E aí Tchau Obrigado.